Gente, a sexta edição do VacinaFest está sendo realizado hoje em Prudente e vai até as 4 horas da tarde. O foco é na imunização contra a Covid, gripe e sarampo. As edições anteriores foram um sucesso, viu? Mas a preocupação com os faltosos continua. A festa da vacina começou aquecendo o frio da manhã prudentina. Na sexta edição, o VacinaFest já virou tradição do bem-estar social e oportunidade para quem não teve tempo durante a semana. O dia a dia é complicado, né? Trabalha o dia todo, então não consegue levar no postinho, os horários são difíceis, né? A gente aproveitou a campanha para vir aqui no sábado hoje. Durante a semana, por causa da escola, é mais complicado estar aí no posto, né? Aí no sábado que eles estão em casa, a gente vem mais sossegado. Além das quatro doses contra a Covid-19, estão disponíveis as vacinas da gripe e contra o sarampo, que ainda tem baixa adesão na cidade, com 37% das crianças imunizadas, segundo a Secretaria de Saúde. Sarampo, pólio, tem outras vacinas que a cobertura ainda continua muito baixa. Então é preciso que os pais se conscientizem, porque pode matar, né? Então, por uma coisa que podia ter sido impedida, tem prevenção. Já tomei a quarta. Quarta dose. Já a quarta. É importante tomar. Com certeza. Tiramos o ojo para vir todo mundo se vacinar e ficar protegido. Não doeu? Não, não doeu. Só um pouquinho. Desta vez, a novidade ficou por conta do ônibus da Associação de Prevenção ao Câncer. Atendimentos relacionados à saúde do homem, com exame de PSA, importante para detectar o câncer de próstata. O papai vem aqui e traz o pitico para tomar vacina. Aproveita e já coleta o exame também de prevenção do câncer de próstata.